Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago um novo trailer do GTA V dedicado a um modo que chega dia 15 agora de setembro ao GTA Online, os eventos de modo livre. Confere aí o vídeo em português e conheça um pouco mais sobre eles. Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Eventos de Modo Livre para Grand Theft Auto Online Baixe a atualização dia 15 de setembro, incluindo o editor Rockstar e dois modos de aniversário.